Olá, boa noite, esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV com o canal 36 da NET. Com a crise financeira do país, os recursos destinados ao setor da saúde pública estão sendo aí reduzidos, provocando aí falta de medicamentos, insumos básicos, imunidades, hospitais públicos. Na capital, conselheiros de saúde pressionam a prefeitura para que não faça cortes no setor. E também os secretários municipais de saúde cobram repasses atrasados pelo Estado. Segundo eles, no valor de 101 milhões de reais, valor já contestado pela Secretaria Estadual da Saúde. Nós vamos saber como é que fica o orçamento da saúde aqui no Estado de Santa Catarina, já projetando no ano que vem, repasse para os municípios, projetando 2017, e qual é o impacto no atendimento pelo Sistema Único de Saúde a quem precisa de atendimento e não pode pagar consultas e tratamentos particulares. Vamos tratar deste assunto também com a PEC 241, que prevê o limite de gastos do governo federal, que não pode superar a inflação do período anterior, se isso impacta nos estados também. Nós vamos tratar disto tudo e mais um pouco a partir do Conversas Cruzadas, que está começando agora. Conversas Cruzadas aqui na TV com hoje recebe Janaína Deitos, que faz parte do Conselho Municipal de Saúde aqui em Florianópolis. Recebemos também médico Dr. Ciro Sonsini, que é secretário do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina. Também recebemos a Conselheira Municipal de Saúde, representando no Conselho Sindicato dos Farmacêuticos, Fernanda Manzini, e ainda o secretário estadual da Saúde, o deputado João Paulo Kleinman. Pessoal, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje em Conversas Cruzadas, que tem o oferecimento de água mineral Santa Rita. Beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. e laboratório biológico, especializado em análise de água, alimento e efluentes. Hoje nós tivemos uma operação na parte da manhã importante do GAECO, que engloba a Polícia Civil de Santa Catarina, com o suporte do Ministério Público Estadual, no combate ao crime organizado. Não é o nosso assunto principal, mas como é um assunto do dia, e a denúncia partiu da Secretaria Estadual da Saúde, envolve aí vários municípios em Santa Catarina, fraude contra o SUS. Eu quero saber do secretário quais são as informações que o senhor nos traz, e essa denúncia partiu da secretaria, com quais elementos. Obrigado pela sua atenção. Boa noite. Boa noite, boa noite, Renato. Boa noite aos demais participantes. Na verdade, no final do ano passado, a Secretaria, junto com o Ministério Público, recebeu uma denúncia de servidores, funcionários, de Secretarias Municipais de Saúde da Rio de Janeiro, em Foranópolis, de que não estava se respeitando, na verdade, a fila de atendimento, e que poderia haver algum tipo de facilitação, na verdade, para você ter acesso à realização de exames, ou a melhorar a sua posição na fila por algum procedimento. Imediatamente, nós tomamos algumas medidas, no sentido de melhorar os nossos procedimentos, mas também de identificação dos responsáveis, junto com o Ministério Público, na época, com a promotoria da saúde da grande Foranópolis. Então, trabalhamos, prestamos as informações nesse sentido, e o que hoje a Operação Visa é justamente identificar os responsáveis, identificar de que forma exatamente isso operava, para evitar que isso continue acontecendo, ou possa, na verdade, ser ampliado. Nós temos inúmeras dificuldades no sistema público de saúde, todos nós conhecemos isso. A questão dos tempos de espera, talvez seja uma das faces mais nocivas, mais perniciosas, de como o sistema precisa melhorar, e nós temos que garantir à sociedade que haja respeito, a fila haja respeito às urgências, isso que a Secretaria sempre buscou, e por isso, dessa ação. Tá, deixa eu entender o seguinte, a fraude consistia não apenas em furar fila, mas também vender espaço nessa fila, ou não? Em tese sim, em tese sim. É isso que é claro que essa, a partir daqui, com os elementos que foram colhidos hoje, é que o Ministério Público vai avaliar exatamente todo o procedimento, para poder identificar os responsáveis. Tá, a denúncia foi feita para o Ministério Público... Junto com a Secretaria. Junto com a Secretaria. Isso. Tá, é... Então, na verdade, nós prestamos muita informação nesse período, praticamente um ano aí de... prestando informações. prestando informações, sempre no sentido de poder evitar que isso aconteça. É importante, é. Vamos acompanhar, é claro, né, com o direito aí à ampla defesa e tal, contraditório, mas é algo importante, ainda mais agora, quando a gente se depara com uma situação de redução de orçamento, de recursos públicos, a fila aumenta, e aí, imagina, né, no desespero, havendo alguém que facilite, né, naquele sistema com muita burocracia, enfim, que facilite uma condição, vendendo uma vaga, enfim, algo completamente nocivo e criminoso e tal, né, para furar a fila de alguém que está... Prestando de fato. Prestando de fato, né. Bom, hoje nós temos aí um drama muito sério, né, que é nacional, e essa queda de receita, queda de atividade econômica, e os estados, os municípios, a União, com muita dificuldade em honrar os seus compromissos. O Estado ainda, para a gente traçar aqui um cenário, daqui a pouco o secretário volta, não sinalizou um repasse para a FAES e ao CEPOM, né, o repasse integral de 11, 12 milhões. O repasse, no último mês agora, foi de cerca de 5 milhões para aproximadamente a metade. Isso se reflete aí em vários setores do atendimento à saúde. Eu entrevistei aqui mesmo, nesse espaço, na semana passada, o secretário municipal da saúde, aqui em Florianópolis, o doutor Daniel Moutinho, que me disse algo estarrecedor. Ele disse o seguinte, olha, nós estamos com uma dificuldade de contratar com fornecedores. Mas como assim, secretário? Porque as pessoas não querem, as empresas não querem mais firmar contrato com o município, porque não tem perspectiva de receber. Então, se não tem perspectiva de receber, eu não vou fornecer equipamento, serviço, produto, se eu não tenho perspectiva de receber. Então, o quadro, ele é muito grave. Como é que se sai dessa? E como é que está a situação hoje aqui, em especial na nossa cidade, no entendimento de vocês, que fazem parte aí do Conselho Municipal de Saúde? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os participantes. Então, Renato. O Florianópolis teve um corte no orçamento de 28 milhões de reais, neste ano, e já tinha tido um corte, em 2015, de 10 milhões. O Conselho Municipal de Saúde iniciou as negociações com o prefeito, já no mês de abril, né, desse ano, conversações, que foram quatro reuniões, que duraram seis meses, em que nós, conselheiros, propusemos alternativas, e o prefeito também propôs alternativas. E chegamos a um acordo de que o prefeito nos sugeriu que, se nós, Conselho, fôssemos à Câmara de Vereadores apoiar e pedir aos vereadores a aprovação da venda de dois terrenos, e, se isso acontecesse, então, poderia ser revisto o corte em 11,8 milhões, né? Ocorre que esse dinheiro não voltou para os cofres do município, e nós estamos com um grande problema, principalmente em relação aos exames, porque o Florianópolis ofertava, no mês de março, a Fernanda vai dar esses dados, mais 30 mil exames, nós vamos cair aí para quantos, Fernanda? Exato. A partir de agora, por conta dos cortes, ficou estabelecido que a Secretaria, por conta de todo esse cenário que o Daniel, o secretário, passou na última semana aqui, vai marcar 25% dos exames. Então, uma demanda que era de 35 mil exames mês, vai cair para cerca de 10 mil exames. Mas isso tanto na rede própria, como rede contratualizada. Isso, o contratualizado. Isso, a rede própria, ela funciona, né? Ela tem a sua capacidade, ela vai funcionando. Isso na questão da contratualização. Isso é muito certo. Porque, justamente, a Prefeitura não pode, daí, empenhar o serviço, já sabendo que não vai ter o pagamento. Sim, o secretário me disse, ainda nessa área, até te agradeço, trazer esse assunto, que isso reflete no Estado, imagino também, que houve uma redução de 40% nos contratos. Quer dizer, se você reduz em 40% o contrato com uma clínica de imagem, então você vai reduzir, vai ser um número menor de ressonância magnética, de ultrassonografia, enfim, vou pagar aquilo que cabe no meu bolso. E aí aumenta a fila. É, e o importante é que a demanda, ela não diminui. Sim, a demanda diminui, e a casa é isso que passa, a fila desespera. Então, exames que nós tínhamos há pouco tempo, até 90 dias para marcar, agora eles estão passando por mais seis meses e sem a perspectiva. Porque o problema de Florianópolis, só para finalizar a contextualização, é que é falta de recursos. A própria secretaria diminuiu os repassos de recursos para a Secretaria Municipal de Saúde, e também tem o problema do repasso do Estado. Então, a conta não está fechando. É, é uma situação realmente dramática. O dado de abril, vocês podem me ajudar aqui, o secretário Moutinho me disse o seguinte, que no levantamento de abril, os exames nas clínicas contratualizadas com a prefeitura, se conseguia fazer um exame, 92% dos exames eram realizados em até 60 dias. Sim. Quer dizer, isso em abril agora, não se consegue mais. Não é mais o cenário, infelizmente. Agora. E nós temos um cenário mais grave, Renato, porque assim, além do corte de 28 milhões, foi apresentado ao Conselho que, se continuar do jeito que está hoje, nós vamos chegar a 41 milhões de reais a menos no orçamento da saúde, se os repasses continuarem assim até dezembro. Então, a situação de 40%, quer dizer, esse corte pode ser muito maior. Sem dúvida. E a saúde não espera, né? As pessoas que tomam insulina precisam receber a seringa e tomar insulina hoje. Não pode ser daqui a um mês, porque isso pode gerar, inclusive, morte das pessoas. Doutor Ciro, nós vivemos aí o principal problema é queda de receita impactando no sistema único de saúde. Essa é a visão do senhor. O senhor vê mais do que isso? O senhor vê também problema de digestão e tal? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, companheiros. O Sindicato dos Médicos agradece o convite e o Sindicato dos Médicos entende que financiamento e gestão. Mas o financiamento tem sido mais impactante nos últimos tempos, especialmente depois que a crise se abateu sobre a nossa nação, trazendo esse reflexo brutal de falta de investimento em tudo, recessão e tudo mais. É dramático e triste a gente observar que na Prefeitura de Florianópolis, como os conselheiros comentam, nós que tínhamos uma fila administrada com prazos menores para que o cidadão fosse bem atendido, chegamos, infelizmente, a retroagir e ter uma fila mais longa e aumentada, e não que seja desejo do secretário municipal, certamente, nem de conselheiro, nem de ninguém. Mas as circunstâncias, e aí, dentro dessas circunstâncias, acertos e erros, não vou só dizer que é só o problema da falta de financiamento, fazem com que o cidadão fique mais longe de ter aquele atendimento necessário. Fica o secretário municipal, o estadual e todos a fazerem milagre com os recursos que tem, fruto, eu no sindicato dos médicos, não tenho dúvida, da grave situação que se estabeleceu em nosso país. É, secretário, o que mais me chamou a atenção, para a gente ter uma noção do tamanho do problema, é que foi logo depois, desde a renúncia da diretoria da FAES, nós estamos falando aqui de uma instituição que faz a gestão do Emosc e do Sepon, quer dizer, não é pouca coisa, Emosc, que abastece aí os bancos de sangue aí no Estado e tal. E os setores de excelência. De excelência, e o Sepon que cuida do câncer, né? Enfim, dos pacientes com câncer. O que me chamou a atenção é que logo após a renúncia, não houve um posicionamento da Secretaria da Saúde de forma assertiva, vamos pagar no dia tal. A resposta foi, bom, nós vamos pagar quando tiver dinheiro. Basicamente foi isso. Então isso mostra o tamanho do problema. Tem alguma sinalização? Na verdade é assim, a gente, com relação à FAES especificamente, claro que a questão é muito mais ampla do que isso. Com a FAES especificamente, nós já passamos esse ano cerca de 100 milhões de reais aproximadamente para a FAES, pouco mais, nessa semana que passou, houve mais um pagamento, acho que de 4 milhões e meio aproximadamente. O que nós estamos garantindo, né? É a continuidade do serviço, né? Nenhum, não se deixou de fazer a análise do sangue com qualidade, não faltou sangue para nenhum procedimento. Os pacientes que estão em tratamento do CEPOM continuam em atendimento. É claro que operando mais no limite, né? Operando com o estoque um pouco mais reduzido, revendo, no caso do Demoski, alguns procedimentos, né? Buscando sempre, está olhando para dentro de si, aonde é possível colocar, aonde é possível rever. É claro que, na parcela, quando a gente olha a parcela cheia do valor das OES, você tem naquele valor daquela parcela, uma série de valores que, na verdade, não compõem despesas que vai acontecer naquele mês, mas provisões para eventos futuros. Entra treinamento, entra insumo. Então, todos esses valores, naturalmente, foram enxugados para que o serviço continue a ser prestado, né? Com o repasse de uma parcela menor, mas ainda assim foi disponibilizado, né? E a Secretaria tem feito um grande esforço nesse sentido, não só com a FAES, mas com todas as OES que trabalham para o Estado, buscando a manutenção do atendimento. Tá, mas isso significa dizer também, secretário, que o contrato não está sendo respeitado. Tem um contrato que prevê um repasse mensal de tanto, de 11 ou 12 milhões. O Estado está repassando 5. Só que o contrato prevê também que eles deveriam, né? Que a FAES, prevendo o fim do contrato, ela tem que ter uma poupança para caso ela tenha que fazer as indenizações de todos os seus funcionários que trabalham no exemplo do Estado, caso o contrato, daqui a 5 anos, não seja renovado. Então, esse fundo de provisão, ele não precisa ser feito agora, né? Ele pode ser, ele tem que ser discutido ao longo do contrato como opção, nesses valores que nós estamos trabalhando. O fundamental, e nós temos que nos adaptar, na verdade, à contingência, é garantir que o serviço continue sendo... Então, eu não entendi essa questão desse fundo de indenizações, o que que isso impacta no repasse mensal de... O fundo, a formação do fundo de indenização faz parte da parçada de 11 milhões, tá? Só que ele não precisa ser... Isso é uma poupança, na verdade. E ela não tem essa poupança hoje? Não, essa poupança hoje não tem, mas o contrato vai encerrar hoje também. Sim, sim, sim. Então, o fundo pode ser recomposto até o final, na verdade, do contrato. É assim, ou seja, é buscando fazer essa gestão, essa administração, que nós estamos buscando enfrentar a crise dentro, apesar da redução dos valores, mas o serviço continua sendo prestado. O grande desafio que nós temos, né, isso vale para a Secretaria Estadual de Saúde, vale para a Secretaria Municipal de Saúde, de Foranópolis, de qualquer outro município de Santa Catarina, é um serviço que você tem uma demanda crescente, né, uma demanda que, na verdade, aumentou significativamente nos últimos anos, também reflexo da crise, né, ou seja, as pessoas, raras as pessoas têm, pagam um plano de saúde, por exemplo, por conta própria, né? Quem tem plano de saúde, normalmente, é vinculado ao seu empregador, né? Ele paga junto com o seu empregador. Se você tem, se o desemprego, se não me engano, em Santa Catarina dobrou nos últimos anos, ainda é o menor índice do Brasil, mas aumentou de forma bastante significativa, nós não somos uma ilha dentro do Brasil, naturalmente, essas pessoas, além da dificuldade toda que passa, perderam também o acesso ao seu plano de saúde e acabam por demandar mais os serviços. Então, todo o desafio está nisso, e, por outro lado, a receita, naturalmente, é aí. Mas isso é entendido, né? O sindicato dos médicos sempre trabalhou e trabalha raciocinando e pensando, e não apenas achando que o culpado é o secretário, isso aqui, quando tem uma conjuntura muito mais... Sim, sim. Há sindicatos brasileiros, médicos, inclusive, que raciocinam um pouco, que vão naquele viés do slogan, né? Sim, sim, sim. A própria 241, vai congelar tudo. Está lá no texto dizendo que até o limite da inflação, então não é congelado. E só um pequeno detalhe, mas o que nós discordamos, e, inclusive, em reino nosso, da secretaria, é dizer que, se eu tenho contrato, eu vou fazer um esforço e pago o que eu posso. Não. Nós temos que mudar esse país para frente e nós temos que pagar o que está no contrato. Se não agora, se depois, se não, a gente daqui a pouco acha normal que o exame que levava 60 dias para marcar passou para 120, mas é normal. Mas eu não disse que o contrato não vai ser honrado. Nesse momento, nós estamos deixando de fazer alguns pagamentos e isso, naturalmente, vai ter que ser ao longo do contrato, revisto, para fazer o fundo de provisão, vai precisar ser reconstituído. Ou seja, alguns investimentos que deixaram de ser feitos neste momento vão precisar ser realizados. Então, o contrato vai ter que ser reprogramado para o exercício 2017, para o exercício 2018. Tá, mas deixa eu entender, o contrato ele vai até quando? O contrato são mais cinco, ele foi renovado agora, ele tem mais cinco anos. Tá, mais cinco anos, mas enfim... No caso especificamente da faixa... Tá, só para a gente ter, mas para o ano que vem, continua contratualizado de 11 milhões? Nós vamos ter que trabalhar dentro do novo contrato e aí tem uma discussão com a própria Assembleia... O novo contrato é daqui a 5. Não, não, não. Então, se a gente revisar o atual. Revisar o atual dentro da realidade da Secretaria. Inclusive, revendo algumas dessas... Buscando, na verdade, o seu aprimoramento. Eu acho que esse é um trabalho constante... O senhor acha que isso não impacta em redução de serviço prestado? Não, nós conseguimos... Nós não estamos reduzindo o serviço. Nós estamos mantendo... Quer dizer, ninguém deixou de ter uma cirurgia realizada em Santa Catarina porque lhe faltou sangue. A qualidade do sangue não diminuiu em função disso. Então, o serviço não foi prejudicado em nenhum momento. Claro, trabalhamos muitas vezes com... Talvez com o estoque um pouco mais reduzido, mas é essa gestão da crise que tem sido feita de forma permanente. Bom, então, o fato é... Eu preciso chamar o intervalo comercial, peço licença. Então, só para fechar aqui esse ponto, o contrato foi renovado esse ano e tem mais 5 anos. O que a Secretaria está dizendo é que, olha, em diante da situação econômica, a gente vai ter que revisar esse contrato, reduzir o valor mensal em torno de 11 milhões. É isso, né? É, o rever, o postergar, aquela parcela que compõe, no caso do fundo de provisão, vai ter que ser... Ah, vamos recompor isso ao longo de 5 anos e não apenas... O fundo de indenização é esse, né? Inicialmente, enfim. Esse é o fundo de indenização. Uma série de outras questões. Bom, nós vamos para o intervalo. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, discutindo um tema seríssimo que afeta a vida do cidadão, que é a saúde pública e a crise econômica, impactando diretamente nesta prestação de serviço. Vamos para o intervalo e até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Estamos de volta aqui hoje no programa, recebendo o secretário estadual da Saúde, João Paulo Kleinem, para discutir uma situação que é seríssima, a queda de receita impactando na saúde pública. Isso aí tem a ver com o leão, com o Estado e afetando a crise também na gestão municipal. Bom, na última semana, teve uma reunião importante dos secretários municipais de saúde, que apresentaram uma conta de 101 milhões de reais que tem crédito junto ao governo do Estado, a secretária estadual da saúde. O doutor Moutini disse que praticamente 10% desse valor são aqui de Florianópolis. Então, nós temos em torno de 9, 10 milhões de reais a receber. O senhor divulgou que admite a dívida, mas não a integralidade desta dívida. Tem uma noção de... Os repasses para os municípios começaram a atrasar em 2014. Na verdade, em função, já em 2014, nós já tínhamos... O Estado já tinha dificuldade de fazer os repasses. Existe um valor... O ano passado foram repassados 85 milhões para os municípios e, esse ano, nós já repassamos alguma coisa como 56 milhões, aproximadamente. Amanhã de manhã, inclusive, nós temos uma reunião com a Casa Civil, com a Fazenda e a Secretaria Estadual de Saúde, com a diretoria do Cosemos, para discutir, na verdade, o quanto nós vamos conseguir pagar até o final do ano e discutir uma alternativa com relação a esse recurso. É claro, alguns valores que se colocam, dizem respeito a uma discussão com relação ao 0,30, chamado 0,30, que é um valor que foi pago... Deveria ter sido pago em 2014 e parte dele só foi pago em 2015, referente a exames de média complexidade, que foi uma lei que foi criada em 2014 e o decreto que regulamentou essa lei previa esse pagamento no ano de 2014. Já foi objeto de muita discussão nas reuniões da Comissão Intergestora Bipartite, mas o fato é que o recurso era previsto para 2014 e exclusivamente, e não para 2015 e nem para 2016. Essa é a principal divergência, na verdade, com relação aos valores apresentados. O que nós estamos buscando, e amanhã nós temos essa reunião nesse sentido, é fazer de novo uma composição com os municípios. E da mesma forma que os municípios têm buscado o repasse, que é justo, não há dúvida disso, seja de qual valor, mas é justo, o Estado está fazendo a mesma coisa com o governo federal. Inclusive, o governador está agendando uma reunião com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e talvez com o próprio presidente da República, para tratar de valores que o Estado tem a receber de produção que já foi realizada e que não foi paga. Não há conta simples, em três itens, nós temos cerca de 300 milhões de reais a receber do governo federal. Em cirurgias eleitivas, que o Estado mantém, apesar da redução, apesar do mutirão, não existe mais, o Estado mantém a produção, houve o Fundo de Apoio aos Hospitais, aprovado na Assembleia, que ajudou a manter o mutirão acontecendo no Estado. Nós só aí temos 40 milhões de reais, aproximadamente, de cirurgias já realizadas e pagas pelo Estado, e que a União precisa reconhecer e nos pagar, produção excedente em cardiologia, em neurologia. Então, nós temos aí cerca de 300 milhões de reais. Nem mesmo os valores, o aumento que houve no orçamento de Santa Catarina para este ano, que foi uma articulação da bancada federal de Santa Catarina, tem sido pago pelo governo federal. Santa Catarina tem, comparando com Paraná e Rio Grande do Sul, o valor per capita mais baixo de repasse do governo federal. Se trabalhou, a bancada trabalhou no ano passado, na discussão do orçamento de 2016, para que o nosso valor fosse equilibrado com o valor do Paraná. Acabou que, no final da negociação, se reduziu um pouco o valor do Santa Catarina, ainda ficou uma diferença, ainda, a ser buscada para o orçamento de 2017, e o nosso orçamento, só aqui, aumentou 46 milhões de reais. E o Estado continua recebendo o valor referente a 2015, sem o aumento previsto, aprovado no orçamento da União. Então, esse é um outro valor que nós temos a buscar. Claro que isso, o que nós falávamos antes, no começo, o governo federal também tem dívidas com o Estado, que também precisam ser buscadas. Pois é, agora, nesse recurso... E a perspectiva disso? Não, acho que a perspectiva, pelo menos assim, acho que há dois valores aqui, Renato, que são importantes e que eu acho que são perfeitamente factíveis, que é o da produção de cirurgias eletivas, que nós já apresentamos a produção, isso é realizado, e o próprio aumento no nosso orçamento, que também não houve repasso agora nesse ano. Depois nós temos outras questões, né, com relação a serviços também já realizados e pagos pelo Estado. Muito, muito disso ainda precisa ser pago dessa produção também, precisaria ser paga até os próprios hospitais catarinenses, e que também, e o Estado muitas vezes vem adiantando alguns valores, para que os hospitais possam continuar funcionando de forma adequada. Só que a gente, rapidamente, deixando, para vocês também, claro, sem monopolizar, que se deixar o secretário competente que é, prefeito e tudo, ele vai falar sozinho. Não, com certeza. Vamos trazer para a Sra. Catarina. Se, eventualmente, é difícil conseguir que o plano federal nos envie os recursos devidos, justos, adequados e tal, e tal, e tal, mas e aqui? Nós continuamos pagando, pela judicialização da medicina, valores extratoféricos. Nós, médicos e outras categorias, nós temos batalhado e dito, tem que achar uma maneira de ter pareceres, uma Câmara Técnica, desde 2007, fazendo eventos... Mas essa Câmara Técnica existe. Pois é, mas o que é que faltou? E, aliás, do Tribunal de Justiça, achava saída... Nós, do Conselho Municipal de Saúde, agora, no dia 1º de novembro, teremos a nossa reunião, e vamos indicar como saída para cobrar os R$ 9,1 milhões de judicialização. Vamos sugerir que o município de Florianópolis vá à Justiça, porque não há nenhuma sinalização de negociação, de repasse, desde fevereiro, eu entendo, o problema nacional, mas, infelizmente, não só os usuários judicializam, mas nós, do Conselho, vamos indicar também que o município de Florianópolis vá à Justiça. Porque o usuário que vai na Unidade de Saúde e não está conseguindo ter acesso aos seus medicamentos, porque o repasse do Estado está atrasado no bloco de assistência farmacêutica, desde fevereiro, por conta do contingenciamento dos recursos que o próprio prefeito César Souza, o município de Florianópolis, que vai até a Unidade de Saúde, para ele não interessa se o repasse é do Estado, do Estado, do Governo Federal. Ele está sentindo ali no dia a dia. Não há dúvida disso. O cidadão precisa ser atendido. O cidadão precisa ser atendido. Eu entendo que essas medidas colocadas, o tribunal, a venda de terrenos, a cobrança de dívidas, isso tudo se faz necessário, com certeza, para reverter, mas a gente tem um problema atual. E a gente precisa discutir isso, como já traz a solução. Não, perfeita. Claro, agora a minha dúvida é a seguinte. Acabou o dinheiro. A verdade é a seguinte. Acabou o dinheiro. Então, é o seguinte. Eu não sei. Se todos os 295 municípios que têm a receber, fizerem o mesmo, vai tirar dinheiro de onde? Vai bloquear... Essa é a minha dúvida. Vai bloquear dinheiro... Mas esse é o desafio. Ninguém deixa de pagar. Ninguém deixa de pagar. Sempre dá para enxugar mais, enfim, mas... O que coloca, perfeito, o conselho representando munícipes está tomando a sua atitude perfeita. Quando eu tratei da judicialização, é no outro caminho. Eu sei isso. É pelo fato do magistrado, não tendo conhecimento, indicar e autorizar a compra de próteses, medicamentos e tudo, sem eficácia comprovada. É isso. Então, para isso, tem que ser parecidas adequadas. A questão da judicialização. Vamos discutir a questão da judicialização. A judicialização custa para o Estado 200 milhões de reais por ano. Na verdade, a judicialização hoje, ela se tornou um problema nacional a ponto de, no Conselho dos Secretários Nacionais, dos Secretários Estaduais de Saúde, o CNJ já participou conosco. O CNJ está preocupado, o Conselho Nacional de Justiça está muito preocupado com a situação porque ela descontrolou no país inteiro, em todos os estados da federação, com os municípios, com a União. E o que é pior, muitas vezes, procedimentos de eficácia duvidosa ou, pelo menos, não comprovada. Ou, porque existe duas questões. Existe, que não é o caso aqui, a judicialização, para você ter acesso àquilo que está previsto nos parâmetros... Mas, se você for a defensoria pública, isso acontece também. Nos parâmetros... Ah, no sul, o cidadão não consegue, tem que recorrer. Mas, vamos lá. O que está acontecendo hoje com a judicialização? Nós temos próteses, muitos problemas com relação a isso. Nós criamos o NAT, o Núcleo de Assessoramento Técnico, foi criado aqui para as varas da Grande Florianópolis, está entrando agora na vara principal aqui da capital. A Secretaria, numa parceria com o Tribunal de Justiça, justamente para oferecer, e tem dado os primeiros resultados... Então, mas a minha dúvida é o seguinte, eu já vi crítica nesse sistema, porque a Secretaria seria a parte interessada. Mas ela... Mas o servidor... Só que nós temos que entender que o servidor público que está ali alocado tem isenção e fé pública suficiente para poder dar o seu... Desde que o outro advogado entenda assim. É, mas muitas vezes... Que geralmente não entende. Mas muitas vezes nós temos judicialização, por exemplo, de medicamentos, por exemplo, que estão previstos na rede. Os hepatites, por exemplo, que são hoje, compõem o maior gasto da judicialização. Dos 200 milhões, 140 milhões de reais de medicamento judicial, praticamente 60 milhões são cinco medicamentos. Sendo que desses cinco, dois ou três se referem à hepatite. Bom, muitas vezes, nós somos um cidadão... Então, esse é o medicamento previsto no protocolo do Sistema Único de Saúde. Muitas vezes... Mas há muita judicialização para o Estado, por dois motivos. Primeiro, o procedimento administrativo leva, sei lá, dois meses para ser feito. Muitas vezes mal orientado pelo seu advogado. O Estado diz, não, não vamos esperar, não. Vamos entrar na justiça. E o Estado acaba pagando, por uma conta, pagando mais caro pelo medicamento, porque a União tem uma negociação com esse produto. E ela... E você judicializa antes da negativa administrativa. Então, deixa eu entender o seguinte, secretário. Essa câmara técnica, esse grupo de assessoramento da própria secretaria e tal, que o senhor disse que é independente e tal. Normalmente, a indicação para o magistrado, aqui na Grande Florianópolis, isso está funcionando, né? É pela compra ou é pela... Qual é o percentual, Matheus? Tem levantamento já ou não? Seria importante. Não tenho para te dizer aqui, mas há aquilo que você afirma que muitas vezes é necessário, aquilo que você justifica que há similar no Sistema Único de Saúde e que ele tem que primeiro tentar o similar antes de buscar o medicamento mais caro. Mas, voltando à questão da parte... Mas, às vezes, ele tenta, né? O secretário não consegue. Também tem esse problema, acho, na judicialização. Mas... A porta de entrada, né? Não sei. Pois é, só que a judicialização, ela está desorganizando completamente o sistema. Você está... Inclusive, há um artigo recente de um magistrado dizendo que a judicialização transformou o governo num robinho de contrário. Em que nós estamos tirando os impostos de todos para custear para alguns procedimentos caros e de eficácia duvidosa. Está tirando de alguém. Uma das coisas que nós queremos fazer, que nós estamos tentando construir, inclusive, em Santa Catarina, e aí envolve a questão das insulinas, por exemplo, onde o Estado avançou, na época, o secretário Dalmo chegou-se muito perto disso, depois acabou não avançando, que é ter o protocolo estadual com relação aos análogos de insulina. Bom, qual é a garantia que nós queremos? Que fora do protocolo não seja fornecido medicamento nem por via judicial. É essa a garantia que tem que ter e a solução da judiciação passa por isso. Passa que a Conitec, só para concluir, que a Conitec e a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias pelo Ministério da Saúde, que hoje, infelizmente, é subordinada ao Ministério, que ela possa ser, tem dependência suficiente para identificar aquilo que vai acontecer, aquilo que o SUS tem que prover e aí buscarmos a forma de fazer. E aí, com isso, evitar a judiciação, como acontece em todos os outros países do mundo. Bom, para daqui a pouco, depois do intervalo, a opinião dos nossos debatedores sobre a PEC 241, que limita o gasto do governo federal, e mais, qual é o montante da dívida hoje da Secretaria Estadual da Saúde com fornecedores, com prestadores de serviço? E qual é a perspectiva do senhor para começar a honrar os compromissos na integralidade? Enfim, o que se prevê do senhor conversando com os técnicos da Secretaria Estadual da Fazenda e por aí vai? E tem uma outra questão. No governo Colombo, tem um negócio interessante também, né, doutor Sérgio? Que é o seguinte, há um percentual no pagamento dos médicos da rede pública estadual que é por produtividade. Quer dizer, o médico até então, antes da mudança, que fizesse tantos procedimentos e aquele que não fizesse tantos procedimentos, a remuneração era a mesma. Hoje ele tem um plus sobre procedimento realizado. O que aconteceu? O pessoal passou a trabalhar mais, a produzir mais. Ok. Se sentiu, digamos assim, mais motivado. Agora, pela informação que eu recebi, secretário, informação não assinada, mas é que teria sido assim, ó, vamos dar uma reduzida no ritmo, porque o governo está com tanta dificuldade de honrar seus compromissos que o médico estava começando a ganhar mais e não tinha como conseguir pagar o salário, né? Se o cara produz mais, vai ter que ganhar mais. E aí complica para quem está sem verba, né, na arrecadação. Bom, nós vamos para o intervalo e em instância estaremos aqui de volta. Até já. A crise na saúde pública é o nosso assunto hoje. Bom, a nossa discussão agora nesse bloco é a PEC 241 que limita o gasto do governo federal que não pode superar a inflação do período anterior, do ano anterior. Saúde e educação pelo projeto de lei estão fora, porque tem os repasses constitucionais e a PEC ela é muito clara num aspecto porque é o gasto geral do governo. Gasto geral. Então, na teoria, na teoria, pelo que está no papel, o Estado brasileiro, a União, isso tem a ver com a União apenas, pode retirar de outras pastas e colocar na saúde e na educação. Mas, enfim, eu queria saber a opinião de vocês a respeito da PEC que nós temos movimentações pelo Brasil já, em especial na questão da educação, mas a saúde pública vai afetar, não vai afetar? Qual é a alternativa? O que tem percebido já em estudos, até de um estudo do IPEA, mostrou da Fabiola Supino, que até culminou com a saída dela do IPEA, mostra que vão ter impactos grandes na saúde, o controle social na parte da saúde, ele já tem se mostrado contrário, tem feito diversas manifestações contrárias a isso, porque sabemos que sim, vai impactar, com o passar dos anos, na redução de verbas para o SUS, no momento que a gente precisa de aumentar recursos para poder de fato prestar uma atenção de qualidade, se prevê então, já fontes trazem que ao passar dos anos vai sim ter uma diminuição dos recursos, o impacto vai ser grande nos serviços. O estudo da Fabiola diz que é 793 bilhões de reais que a saúde vai perder, a PEC diz que 2017, 2018, não vai haver congelamento na saúde e na educação, mas a partir de 2019 em diante, há esse congelamento, eu sempre me pergunto quando se fala em corte e necessidade de apertar gastos, a gente tem o quadro orçamentário que 45,10% daquilo que a gente arrecada é para pagar juros e amortização da dívida, no ano passado foram quase um trilhão de reais, eu pergunto, por que não há congelamento nisso? Aí os economistas vão dizer, não, mas se baixar o juro nós vamos perder os investidores, mas o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo e se baixasse na metade, o segundo colocado não chegaria nem perto, portanto os investidores não deixariam, se é que pode-se dizer que isso é investimento de vir para o Brasil, então quer se congelar em saúde e educação, ou seja, quer se cortar em quem sempre precisa mais, eu concordo, eu entendo o teu raciocínio, a lógica, digamos assim, daqueles defensores dessa política econômica é que isso é suficiente para gerar confiança no mercado, nos investidores, para retomar atividade econômica, geração de emprego, renda, Exatamente, mas caindo pela metade ainda tem confiança, porque o primeiro, o segundo colocado, a taxa não chega a 3%, nós estamos em 14%, mais de 14%, então ninguém vai embora. O Renato, os parecidos a respeito da PEC são inúmeros e de todos os matizes, não é só essa senhora citada, há outros e outros e outros, e nós infelizmente vamos sentir na pele e na carne, vamos ver na real o que vai acontecer, porque nós vivemos aqui nesse país. O Sindicato dos Médicos, a Federação Médica Brasileira, tem uma posição de acompanhar com muita preocupação, porque a perspectiva é de que a gente continua com dificuldades, só que o governo que saiu e felizmente saiu, aplicava menos de 5% na saúde pública brasileira e nós lutamos, acho que todos nós lutamos, pelos 10%, como valor mínimo do federal, saúde mais 10%, foi uma luta de todas as entidades, de todo cidadão, menos de 5%, então é um pouco ilusão, achar que de repente o governo que assumiu esse pepino e que fazia parte do outro também, vai resolver sem medidas que alterem o desfecho, porque se nós repetirmos o que foi feito, já sabemos o resultado, vai dar nisso, então a preocupação dos médicos e do sindicato é grande em acompanhar e ver, lutar no que vem na reforma trabalhista, previdenciária é essa do teto, mas nós procuramos a raciocinagem de que quem arrecada 10 não pode gastar 11 a vida inteira, se pode haver uma mudança de gestão indo em cima de juros e taxa, bem colocado pela Janaína, perfeito, é uma linha diferente, mas quem está no poder foi eleito em parceria com essa linha e mantiveram, vamos ter eleição presidencial em 2018, vamos tentar mudar, buscar outro caminho, perfeito, vamos ver se a gente consegue, porque é muito justo ficar botando dinheiro na creche e na saúde e não pagando juros altíssimos, mas esse governo é um pouco sequência do que saiu, esse é o compromisso deles, infelizmente. Uma coisa é o discurso que se faz na esquina, no boteco, outra coisa também é o mundo real, não dá para esquecer quando o presidente Lula se elegeu no primeiro mandato para ganhar a confiança da sociedade e dos mercados, lembram da carta aos brasileiros, foi aquela famosa carta aos brasileiros quando então o presidente Lula disse que iria honrar os contratos e tem um custo disso, pagamento da dívida e por aí vai. Eu acho que a PEC ela era necessária nesse momento para a recuperação da confiança, eu acho que a redução dos juros que é necessária no Brasil passa por isso, por essa recuperação da confiança, nós temos infelizmente um histórico, há uma desconfiança muito grande, o Brasil já fez a moratória nos anos 80, nós pagamos isso, aquela moratória dos anos 80, ela reflete ainda nas avaliações de risco do Brasil até hoje, então a PEC ela é importante, a PEC permitirá sem dúvida alguma a redução dos juros no médio e longo prazo, mas acho que a PEC ela traz um outro desafio para o governo federal que é a necessidade de ter que enfrentar a grande discussão que vem sendo adiada no Brasil, que é a discussão previdenciária, ou seja, quando você cria um teto para os gastos totais como é o caso da PEC, bom, isso vai me obrigar, se eu não vou mais conseguir passar daqui eu tenho que trabalhar no que, nas várias distribuições dentro desse conjunto de recurso que eu tenho. Se nós olharmos para a última década no Brasil, o grande desafio do setor público tem sido o aumento da previdência. Para se ter uma ideia, eu posso errar aqui no número, mas a insuficiência financeira do Iprev hoje, ela custa mais aquilo que o Estado tem que colocar para compensar a insuficiência financeira do Iprev é maior do que o orçamento da Secretaria de Estado de Saúde. Então, tudo aquilo que nós consumimos no Estado todo oferecendo saúde junto com os municípios para os sete milhões de catarinenses é menor do que a insuficiência financeira hoje do Iprev. Essa é a discussão que o Brasil vai ter que enfrentar, que os Estados vão ter que enfrentar e que os municípios vão ter que enfrentar. Eu entendo quando há um discurso de uma centro-esquerda, de esquerda, basicamente, dizendo o seguinte, mas é só o trabalhador que vai pagar essa conta, seja aí na lei de teto, de gastos, como também na reforma da previdência. Imagina que deveria haver uma sinalização de toda a sociedade, de todas as instituições, de cortar na própria carne. Está valendo uma informação nesse final de semana, doutor Ciro, que é o seguinte, é difícil para um governo que está tentando acertar na economia, é claro, é evidente que o governo está tentando acertar na economia, se vai dar certo ou não, não sei. Agora, é difícil para o governo defender a lei do teto e a reforma da previdência que vai atingir certamente o trabalhador de alguma forma, quando você tem aqui, a Folha de São Paulo trouxe no final de semana, dois ministros, Eliseu Padilha, da Casa Civil, Geddel Vieira Lima, ministro de governo, que tem aí, no salário de setembro, vencimento de setembro, misturando o salário de ministro com a aposentadoria parlamentar, o primeiro ganhando 50 mil e 300 reais e o segundo 51 mil e 300 reais. Embora isso represente pouco no universo, mas é simbólico, mas é simbólico, simbólico, as pessoas que estão defendendo hoje em dia a aposentadoria, ao momento do teto da aposentadoria, já estão aposentadas muito mais jovens. Enfim, mas entra a questão de direito adquirido, enfim, que a mudança vai ser para os novos, para nós e tal. Mas veja, Renato, o governo de Santa Catarina foi pioneiro na discussão e secretário, quando se fala em juros, não é não pagar dívida, é o contrário. Reduziu juros. Mas o juros vem da confiança, mas o juros vem da confiança. Foi pioneiro nessa discussão, conseguiu essa discussão judicial e conseguiu uma negociação importante e que teve um reflexo. Eu também não estou aqui defendendo não pagar dívida. Aliás, dívida é uma coisa necessária. O problema é qual? Você está se endividando para colocar aonde? Porque a nossa dívida cresce, a saúde piora, a educação piora, o transporte coletivo piora. Quando você se endivida individualmente para comprar uma casa, você tem uma casa. Agora, quando o Estado está se endividando para nada, porque parece isso, porque a dívida só cresce e os serviços públicos só pioram. Alguma coisa está errada nessa conta. Então, veja, eu gostaria muito que se enfrentasse essa discussão, o Renato, dos juros e da dívida com a mesma atenção que se enfrenta a questão da PEC 241, com a mesma discussão. Vamos abrir o debate da Caixa Frente. Mas não entra na pauta. Pois é, esse é o problema. A dívida aumenta porque os juros são altos, porque quem empresta dinheiro para o governo olha para a conta da Previdência, olha para a conta dos servidores, olha para daqui a 20 anos e diz, esse cara não vai me pagar daqui a 20 anos. Com esse nível de crescimento, esse cara não vai me pagar daqui a 20 anos. Então, eu preciso cobrar juros dele alto hoje para me precaver porque o risco dele não me pagar daqui a 20 anos é muito grande. Por isso que a recuperação da confiança é fundamental para permitir, opa, esse cara pode me pagar daqui a 20 anos. Então, se ele vai conseguir me pagar daqui a 20 anos, eu posso me permitir cobrar um juros menor dele. Vamos para o intervalo daqui a pouco, a dívida total da saúde em Santa Catarina e perspectiva de pagamento. Ah, fica aqui o recado para você, beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. Crise na saúde é o nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas na TV Com. Temos seis minutos até o final do programa. secretário Klein Qual é o tamanho da dívida? Nós hoje, em termos com fornecedores, nós temos aproximadamente 200 milhões em aberto, na verdade, girando, buscando manter, como eu disse, nosso objetivo é manter regularidade de pagamento para poder manter os serviços funcionando. Mas aí o senhor coloca também... O grande desafio que a gente... A retomada, de fato, disso depende naturalmente da recuperação da economia como um todo, depende, na verdade, da arrecadação poder crescer. É preciso... O Estado tem feito um esforço grande no sentido de poder economizar em outras áreas e conseguir canalizar agora, no final do ano, o recurso para a saúde. Nós estamos fazendo esse esforço para poder recuperar pelo menos parte do que nós já adiantamos, vamos dizer assim, da produção já realizada, que já está paga, para que o governo federal também faça conosco uma programação de pagamento, ou seja, a mesma coisa que os municípios esperam que o Estado faça, que é uma programação de pagamento dos repasses que temos que lhes fazer, o Estado também faz a mesma coisa com o governo federal. A gente sabe que não vai receber, e o Estado também não tem essa pretensão, deixar que vai receber 300 milhões de reais de uma vez só num cheque só. O que a gente quer é... Bom, vamos reconhecer a dívida primeiro, parte dela já é mais fácil, outra precisa ainda comprovar a produção, reconhecido isso, qual é a programação de pagamento para isso? O senhor vincula então o repasse da União? Não, não estou vinculando, acho que são duas coisas distintas, eu não estou dizendo que nós vamos pagar os municípios com o dinheiro que vier da União, isso só mostra o encadeamento de todas essas ações. Amanhã, como eu falei no começo do programa, amanhã de manhã nós temos uma reunião com os conselhos, com a diretoria do Cusemos para fazer uma negociação em cima disso, ou seja, fazer um pagamento agora nesta semana, nós estamos construindo uma proposta com a Secretaria da Fazenda, eu já tenho uma proposta a ser adiantada aqui? Vou discutir amanhã de manhã, tá? Então nós vamos apresentar uma proposta para a diretoria para fazer um pagamento agora nessa semana e fazer uma programação de pagamento até o final do ano. Esses 200 milhões são os fornecedores, aí não entra OES, hospitais? Não, OES entra, as OES entram nessa conta. O que que tá fora aqui? Tá fora só a conta dos municípios, na verdade. dos municípios, tá, tá, a questão que eu falei agora há pouco aqui dos médicos, que hoje tem um percentual por procedimento, houve uma ordem para reduzir o ritmo ou não? Na verdade, no caso do, nós estamos fazendo inclusive nesse momento uma revisão até, né, já temos conversado aqui com o sindicato dos médicos em várias oportunidades, nós estamos buscando uma revisão da chamada RPM, né, do pagamento, da retribuição da produtividade, da produtividade médica. Qual é a proposta? Porque na verdade, houve um salto da RPM, né, em 2014, o Estado pagava 2 milhões e meio por mês, agora tá pagando 5 milhões e meio por mês. Então essa conta são 36 milhões de reais por ano de salário, fora as demais verbas que incidem sobre isso. Então nós temos que buscar alguma, né, acho que todo o processo, né, acho que o conceito é bom, naturalmente, né, de você ter um pagamento, de você ter um pagamento baseado na produtividade para buscar diferenciar a produção dos diversos profissionais, mas como todo o processo, ele é, ele está sempre em construção, né, você tem que identificar eventualmente, eventuais problemas que possam existir, determinados, talvez determinadas, né, diferenças de pontuação, né, para avaliação de produção que existe, para tentar buscar, na verdade, avançar e fazer uma revisão nesse sentido, mantendo o conceito, buscando ser justo com quem produz, mas também dentro da realidade financeira do Estado. não somos contra a produtividade em área nenhuma, de trabalhador nenhum, né, porque as pessoas são diferentes, sim, e a gente sabe disso, evidentemente que não fomos nós que fizemos a proposição da RPM, ela partiu da Secretaria da Saúde naquele momento, né, nós tínhamos críticas e temos de que ela reflete o pagamento via tabela SUS, em que alguns profissionais são muito melhor remunerados que outros, essa é uma situação que precisa ser resolvida, e o trabalho das pessoas, o pediatra é tão importante quanto o neurocirurgião, né, e todos são importantes, mas então, essa é a crítica que permanece, mas certamente, tudo é debatido, o que está em debate agora, é que há, para que o médico consiga um, um avaliação, um valor a mais de remuneração, ele tem que alcançar uma meta, entendi, então, o que está acontecendo é que essa meta tem subido muito, mas é que a lei prevê isso, a lei prevê isso, a lei prevê, a lei prevê, a lei prevê, por força da lei, e das circunstâncias, e evidentemente que se a meta não é alcançada, é menos desembolso, então, por isso que estamos conversando, tentando fazer com que, se é que existe, primeiro, teríamos que fazer com que a tabela SUS deixasse de lado, outro parâmetro, porque ela é muito desigual, e que as metas subissem da maneira, talvez já ouviu um teto para a meta e não subi tanto assim também, ok, bom pessoal, antes do encerramento aqui, bom amanhã então, essa notícia aqui, a reunião com o conselho dos secretários municipais de saúde, o secretário, claro, vai apresentar uma proposta já de pagamento para esta semana, vamos torcer aí, que os municípios consigam um raro dos compromissos, amanhã, 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 os municípios estão mobilizando, mandando a solução, nós estaremos lá, enquanto o conselho municipal de saúde do Florianópolis, também fazendo, pleiteando esses recursos, só, eu queria só deixar claro, Renato, assim, que enquanto o sindicato dos farmacêuticos, daí nós não concordamos com a PEC 241, então deixar registrado, né, achamos que essa não é a solução, e que o problema da situação de Florianópolis, ela pode ser minimizada com o repasse da própria secretaria, obviamente, estamos pleiteando e vamos pleitear a todo momento da Secretaria Estadual de Saúde, mas também os problemas da própria secretaria municipal, o prefeito honrando o que foi acordado no repasse dos 11,8 milhões da venda dos terrenos, com isso a gente já consegue normalizar neste momento, até dezembro, a marcação dos exames. Ok, pessoal, uma frase para fechar. Eu acho que a gente teve um aumento de 50% do IPTU, a receita não caiu e os serviços de saúde não ampliaram, então, portanto, nós precisamos muito que o prefeito devolva os 11,8 milhões, que foi um compromisso que ele assumiu. E aguardamos a proposta do secretário do Estado amanhã. Amanhã, ok, ok, tá bom. Vamos, então, agradecer a sua companhia, nós estaremos de volta amanhã, conversas cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau. Tchau.